Muita felicidade, muitos amores dele Parabéns pra você, nessa data querida Muita felicidade, muitos amores Parabéns pra você, nessa data querida Muita felicidade, muitos amores dele Muita felicidade, muitos amores dele Muita felicidade, muitos amores dele Parabéns pra você, nessa data querida Muita felicidade, muitos amores dele Muita felicidade, muitos amores dele Muita felicidade, muitos amores dele